O que você tá fazendo aqui? Peguei buscar meu filho pro cangato pra ser um homem igual eu Não, não vai ele, vai comigo Meu filho Não É assim que brinca não Tá muito bem pra ser um homem igual eu de cangato Você tem que matar Você vai matar Aqui ó Mata Mata E Não Mata 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 Música Vamos matar aquele cabra lá, que estão trabalhando na nossa roça Vamos matar eles, vai ser agora Vamos lá, cabra macho Vamos lá, cabra macho Filho, tenho mais uma notícia ruim para te dar O que aconteceu mãe? O bando do cabeleiro atacou um vilarejo aqui perto de novo Novamente mãe, não acredito Chega de sofrimento, vai pegar água Tá bom Tá bom Música 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 e sabe disfarçar muito bem Luizinha Ô meu bem O que fizeram contigo? Luizinha 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 Luizinha